Salve, salve! Estamos aqui, coletivo Fuliz, em certas dependências aqui, bem ao lado da famosa vila da cidade do México, ali está a turma do Chaves, tá ligado? Brincadeira! Aqui quem vos fala é Téjo Paçoca, preto louco, certo? Estou muito bem acompanhado aí, meu parceiro DJ Squatch J, certo? Minha esposa, secretária e backing vocal Sandra Amara, certo? A ideia desse rolê aqui de hoje é o seguinte, aproveitando a oportunidade de poder estar aqui, conviver essa semana aqui na casa, certo? Estamos aqui no esquema da hospedagem solidária e desde já agradeço a todos vocês aí do coletivo Fuliz na hora, poder estar aqui. A gente também está aproveitando para bater um ensaio, né, para o show de hoje lá no Sesc, aqui na cidade de Ribeirão Preto, rapaz, Califórnia Brasileira. DJ Squatch J, vamos começar então com essa aqui, a faixa 3 do disco, meu disco 2, que é TPL, a sigla da música positiva, chamada A Canção, falando sobre o rap, suas vertentes, suas ideias e todas as músicas que ele deriva. Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Namático, rap é compromisso, não é viagem, esse papo fica esquisito, aqui em Sabotage, favela do canal, ali na zona sul, sim. Brown... Yeah, yeah! Ab Architect é compromisso, não é viagem, esse papo fica esquisito. Aqui em Sabotage, favela do canal, ali na zona sul, sim. Vem com Live Play! Conte bravo soldado, valuto de verdade Proceder, tem de sobra pra resolver qualquer dicas, ir aqui piar, eu respirar, meu dom, minha canção Segue, segue, segue o som Então deixa calar, vai, porra Aquecer meu poder, eu sou sai que sai É nessa cara, neguinho, temos amor pela cultura, neguinho Vamo a todo gás, aceita sempre, sempre a seguir Vamo na bota, neguinho, se adiantar é nossa cota, neguinho Misturado a outros tipos de música Pra quem quiser o bico te dançar, o beat vibra O flow chega na eco, é o Big Bang no universo Tem o dom de ter o peso do rosa, leveza, do charme Do reggae, a militância e do samba, veio a malandragem Agir, mas sem perder a essência, insaciável na busca de solução para os problemas A gente quer ver o perrengue Isso é o que liga pra você e pra mim Porque tu tem talento, só quem é entende É quem não gosta, é claro, tem preconceito, joga veneno Faz julgamento, não é por nada, mas ó Tá panguando, moscando, enquanto isso a gente segue o plano Vai, 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 vai É essa cara, neguinho, teremos a boa pela cultura, neguinho Vai, 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 vaisee Faz julgatando, sempre a seguir Tamu na bota, neguinho, se adiantar é nossa cota, neguinho Compre, salve, rapaziada, cola E aí, comunidade, é mais e a gente até umas horas Sem troca, na responsa De ponta a ponta eu ligo, digo Eu não tenho vergonha a ti Ser periférico ou ecletico Não tem mistério, falo sério E sinto que rap é o norte que pode dar-me suporte Eu sei muito bem do dom que possuo e faço o meu corre Fala da vida, de paz, o amor e tudo Não tem rotina, muito menos óculos Segue sem rumo, mas no mundo caixa São dos rimas, produto bruto Pelo rádio vai se alastrando por todo mundo Sanka City, vagabundo Representa, que verão preto, nós na cena Ei, pessimista, se liga, ouça, replita Rap também é canção, pois toca o coração, vai A crescer é o mundo de mim Sabe de a mulher, é nossa cara, neguí Temos a roupa pela cultura, neguí Sabe de a mulher, há mais de cem Sabe de a mulher, a mais de cem Sabe de a mulher, sem vacilar Buscando mais Tamo na bota, neguí Se adiantar é nossa cota, neguí A crescer é o vai que vai É vai que vai A crescer é o povo E o som sai que sai É nóis que tá Pura rola o som, pode acreditar A cem que tá no gás A todo o gás A cem que tá certo é seguir Buscando mais Aqui na casa do coletivo Pura rola o fuligem A destruição de outros Bota rola o fundo Vão Bota rola o fulano Mil Vão Vão Tchau, tchau.